Música Gente, vai estar bom pra dançar hoje, né? As músicas estão assim uma delícia. Vai, menino, sobe só. Quando será que os meninos do programa vão ter coragem de dançar comigo aqui, hein, gente? Ainda quero fazer um programa temático anos 80. Você topa, Luiz Fernando? Vir com roupinhas do anos 80. Aí a gente vai fazer uma escurinha no cinema aqui, um globo de luz. Essa é a 80, meu bem. Vamos lá, gente, vamos continuar vendo a nossa matéria a respeito das cafeterias. Temperatura baixinha e a gente quer um lugar quentinho, aconchegante. Uma boa pedida são as cafeterias e aqui em Uarama o pessoal está procurando bastante. Vamos liberar e vamos assistir. Tudo que é quente fica mais gostoso, sopa, cappuccino, café principalmente. Qual que é o seu prato aí predileto que você mais gosta nessa época do ano? Ah, eu já gosto de uma sopa, sopa de mandioca com carne. No inverno sempre é a subida da esquete, mas não só no inverno, né? No verão também. Costumo vir no café todo fim de semana. Qual que é a sua preferência aí? Por pratos ou até mesmo pelos cafés, pelos cappuccinos? Qual que é a sua preferência? Gosto mais do cappuccino e do café expresso, assim, gosto mais do cappuccino, assim, do cappuccino tradicional. Você acha que fica muito mais cômodo você ter lugares assim na cidade, você poder sair, né, no finzinho assim do dia, poder vir até o local para poder consumi-lo sem nenhum problema, até mesmo por uma questão de lazer? Sim, aqui o café é muito confortável, ele tem uma aparência totalmente fora do normal de todos os estabelecimentos que tem aqui na cidade. No inverno eu gosto muito, né, de consumir pratos quentes. Em razão do tempo de trabalhar durante o dia, eu não tenho o hábito de fazer, né, o jantar. Então eu sempre procuro. No ano passado eles iniciaram com a sopa servida aqui, é uma sopa deliciosa. E esse ano eu voltei. É muito bom, né, imposto. É um lugar aconchegante e é tudo de bom. Então já fica muito mais cômodo, né, para a senhora, correria do dia a dia, daí pega no finzinho ali do dia, vem aqui, toma um cafezinho, come uma sopinha também, come uma sopinha, né? É, e sempre bate, no inverno bate aquela preguiça, né, de ter que fazer, lavar a louça depois da janta. Então, o prato quente que a gente quer servir daqui é muito bom. Você acha que o inverno traz isso, proporciona essa questão dos pratos mais quentes, mais requintados também? Com certeza, com certeza. O inverno pede isso, né? A gente quer lugares mais aconchegantes, quer comida mais quentinha, né, mais caseira, né, alimentação saudável. Então, é tudo de bom. Parece que você gosta bastante de sopa. Tem uma preferência aí por alguma? Olha, assim, preferência eu não tenho. Eu gosto muito daquelas que vão, é, bastante legumes, né, carne, né, hoje a sopa de feijão que está servindo aqui está uma delícia. Então, mas o que vier... Então está aprovado? Está aprovado, está aprovado, com certeza. Sempre que tem oportunidade, eu acabo ingerindo um caldo, que acaba sendo uma alimentação mais leve para a noite e aquece também, né? Não é que o Mourama seja uma cidade muito quente no verão, mas no frio, realmente, ela é bem fria também. E os cafés e os caputinos, você costuma consumir também? Também, também, bastante, bastante. Dá uma variedade, o café eu tomo bastante. E esses espaços, esses ambientes assim, cafeterias, né, que já proporcionam esses pratos já prontos, facilita muito mais, né? Com certeza. Acho que falta um pouquinho mais, aqui Mourama tem esse café que é uma oportunidade, é um espaço que a gente tem, mas ainda falta um pouquinho, falta um pouquinho. Mas você gosta do inverno? Como é que é o seu relacionamento com o inverno, hein? Eu gosto, eu gosto do inverno. Principalmente para comer, para desfrutar desses pratos quentes ou não? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma delícia, né? No inverno a gente sempre procura, né, algo quente assim, né? E esses pratos quentes, ele traz essa questão assim, prazerosa mesmo, né? Acolhedora no inverno, então eu gosto assim, bastante. E o que você mais gosta de consumir? Os cafés, os caputinos, as sopas? Tudo, tanto sopa, quanto caputino, tudo que for quente assim, pra poder aquecer nesse inverno. Você costuma consumir com moderação ou no inverno não tem uma brechinha aí? Olha, eu acho que no inverno, eu acho que não tem muita moderação. Acabo consumindo bastante mesmo. Você realmente gosta dos pratos, gosta de ambientes assim, né, que já proporciona essa questão dos pratos prontos, que aqui é muito mais fácil, você já pega o que você quer e já consome. Sim, isso é uma delícia, tanto é que é um ambiente muito gostoso pra gente vir aqui com os amigos, pra conversar, né, tomar um café, tomar um caldo quente, então isso é bem bacana. Colocar o papo em dia também. Isso, isso é super importante, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também, né? Tô sendo fotografada aqui, ô, Giovanni. Aí ele fala assim, vamos voltar do intervalo, vamos, calma aí, Fábio, pode continuar, Fábio. Vai lá, Fábio fazer as fotos. Fábio, Fábio, vai estar fazendo, gente, é de paparazzi, a loucura essa vida de ser famosa. Vem fotógrafo, tudo quanto é jornal, tudo quanto é TV, pra fotografar a marca. Ai, que delícia. Brincadeira, tá, gente? Tô brincando com vocês. Olha, se você perdeu algum programa nosso, você quer rever alguma matéria, assistiu, achou bacana, quer ver de novo, achou informativa, precisa recordar a informação, então vai lá no nosso canal no YouTube, tá? youtube.com, barra, programa Marta Costa, tudo junto, iniciais, maiúsculas, aí você tá vendo aí na telinha. Não tem como mostrar o vídeo? Não tem, gente? Eu falando, não tem? Eu queria tanto falar, aliás, passou da hora da gente gravar o outro já. Se tiver, Giovanni, você me avisa aí que eu queria ouvir, ver e ouvir. Quando as pessoas entram no canal, aí tem eu lá para receber vocês. Não dá? Vai dar? Então tá, vamos. Estão procurando, gente. Calma lá. Calma lá, Martinha. Aí você pode, aí você, quando você acessa o canal, daí você vai dar de cara comigo lá, num videozinho para te receber, agradecer a sua chegada no canal do YouTube, certo? E agora, oi? É, para quem não se inscreveu, para quem já se inscreveu, não aparece mais. Para você que vai acessar a primeira vez, para se inscrever, tá? Aí tem, oi, você acaba de acessar o meu canal no YouTube. Aliás, gente, esse negócio do YouTube tá mó babado, né? Eu queria, assim, que vocês, meus produtores, me dessem uma orientação que eu queria gravar alguma coisa para o canal. Especificamente para o canal, certo? Para, além de a gente mostrar os programas, as matérias, ter alguma coisa especificamente para o canal. Pode ser, produção? Muito legal, algumas dicas, né? Algumas coisinhas bem legais, assim. Porque agora tem apresentadora, que tá fora da TV, não é o meu caso, que tem a TV UP. Mas que elas estão fazendo muito sucesso lá no YouTube. A Adriana Galisteu é uma delas. A Mara Maravilha, lembra da Mara? É uma delas, que faz... O Celso Portioli tá na TV e tem o seu canal no YouTube fazendo muito sucesso. Então, eu também tenho meu canal no YouTube. Só que até agora, só tem os nossos programas lá. Eu acho que talvez possa ter alguma coisa mais voltada só para o YouTube. Vou entrar aqui, né? Uma reuniãozinha de pauta com meus produtores, para a gente colocar alguma coisa legal lá. Beleza? Tá aí já? Deixa eu ver. Aí. Arrumando a calça. Ai, gente, não pode dar corda. Eles pegaram todos os erros. Uma coisa louca. Agora já pararam de dar risada. O Marquinhos passou bem na frente, na hora que eu tava gravando. Mas tem que se inscrever. Agora é super fácil. Ai, que fofo. Mas eu dei muita risada, gente. Eu arrumei a calça. O Marquinhos passou na minha frente. A gente pegou tudo isso. Na verdade, era fazer um humor bem bacana, né? Então, quando você entra pela primeira vez para se inscrever, aí você vai ser recebido com este videozinho, com este agradecimento. Oi! Você acaba de acessar o meu canal no YouTube. Legal. Tá? Então, eu vou gravar alguma coisa só para o YouTube. Beleza, meninos? Mas eu preciso da orientação de vocês. Vocês são jovens. Vocês entendem disso. Eu não nasci na época da... Tem que ser mais descolado? Aí eu descolo total. Eu? Solto a franga. É para soltar a franga comigo mesmo. Mesmo porque aqui eu quero fazer algumas coisas. Vocês não deixam, né? Lá pode? Meninos, vocês já ouviram falar em cerveja para cachorro ou chocolate para cachorro? Semana passada nós tivemos com a Regiane aqui, a nossa veterinária que está sempre com a gente aqui e ela deu algum toque a respeito disso. O Tiago, né? Que era do pet lá da lojinha de roupas de cachorro e tudo mais. Foi com... É com ele que você vai gravar? Ai, que ótimo! Que bacana! Então, melhor ainda, hein? O mercado destinado aos pets está cada vez mais inovando e oferece uma variedade de produtos para os animaizinhos. Cerveja e chocolate são um deles. Vamos lá? Tem cão de rua que mora na praça O de madame que é cão de raça Tem o que... Você já ouviu falar em cerveja aí para o seu animalzinho? Ou quem sabe um chocolate, talvez? É, esse daqui é algum dos mimos que a gente pode presentear aí os nossos pets, né, Tiago? Alguma das coisinhas aqui que a gente pode dar para o nosso animalzinho e tudo mais. Isso, isso mesmo. São algumas das novidades que a gente tem no mercado pet. Tanto para trazer um melhor convívio aí com o seu dono, né? Às vezes a gente quer estar dando um alimento que é bem próximo ao nosso e uma coisa específica daí para cães, gatos. Agora me fala um pouquinho dessa cerveja aqui. Qual que é a composição dela? Ela tem algum álcool aí? O cachorro vai ficar meio grogue, vai ficar meio animado ou não? Como é que é? Não, não. A cervejinha aqui é um malte de carne e tal. Só vai fornecer um teorzinho de proteína aí a mais para o animal. Fora a dieta já da ração. Mas é uma coisa bem tranquila, bem bacana. Que não vai trazer mal nenhum, tá? Então é um produto específico para cachorro. Bem bacana. Uma opção. Aí às vezes o cachorro vê a gente tomando uma cervejinha no final de semana. Às vezes fica aquela carinha lá querendo e tudo mais, mas não pode. Não, não. Cerveja nossa não. Tem que ser um produto específico para o cachorro. E o chocolate para o cachorro, né? A gente ouviu falar aí que a gente não pode dar chocolate para o cachorro e tudo mais. Mas esse chocolate aqui é um específico para cachorro. Correto. Esse chocolate não tem açúcar, ele não vai cacau. É um produto específico também para pet. Não vai trazer mal nenhum para o teu cachorro. Então é bem bacana. Às vezes a gente está comendo um chocolatinho ali. Então a gente pode estar fornecendo um chocolate próprio para o cachorro. Esse aqui pode? Esse aí pode. Esse aí é tranquilo. A gente vê outras coisas aqui também que você preparou para a gente que são realmente alguns mimos, né? Por exemplo, a gente começa aqui. Tem até carrinho para pet, é isso mesmo? Tem. Tem carrinho de bebê para levar o cachorro para passear. Para trazer um conforto tanto para o dono como para o cachorro. Às vezes no final de semana você quer dar um passeio na praça e tal. Aí você leva teu pet no carrinho. Bem bacana. E como é que são as saídas? O pessoal realmente procura por esse tipo de opções para os nossos cachorrinhos? Sim, sim. Tem uma procura grande. Hoje em dia o pessoal já está se adequando a produtos para facilitar o dia a dia também. E a gente percebe aqui que também tem um porto utilidades aqui que a gente consegue levar algumas coisinhas também? Sim, sim. Embaixo ali dá até... Esse carrinho dá para levar até dois animais. Tem uma... Provavelmente de porte pequeno mesmo, né? Sim, sim. Seria para um cachorro de até no máximo 10 quilos. E a gente também tem outras opções aqui para os nossos pets. Fala para mim essa escova inteligente aqui. Para que ela serve? Essa escova é bem bacana. Além da gente estar fazendo a escovação, a gente vai também tirar ali os pelos mortos que estão sobre o cachorro. Então, para evitar que fique caindo ali durante a semana aquela pelagem que está meio solta, a escovação diária já vai tirar esses pelos, já vai facilitar evitando que eles fiquem caindo e deixando o pelo com uma aparência mais bonita, uma qualidade bem bacana. Somente para animais, somente para cachorros mesmo ou a gente pode levar talvez um... Isso, esse aqui para cachorros e gatos de pelo longo. Entendi. Então, a gente também parece que tem, falando em gatos, né? Parece que tem uma erva de gato. O que é essa erva desse gato aqui? Para que ela serve? Qual é o efeito dela? Bem legal. O catnip, ele é uma erva que ele vai estar trazendo uma sensação de prazer para o gato. Então, uma situação do gato diminuir o estresse. A gente pode estar colocando num brinquedo, numa caminha, em lugares ali onde o gato tem acesso, no próprio arranhador. Bem interessante, sim. É meio que um efeito calmante, talvez? Isso, isso. Vai trazer uma sensação de prazer ali para o animal. Aqueles gatos que são mais agitados e tudo mais, tem o costume de arranhar tudo, isso daqui talvez seja a solução. Perfeito, é uma ótima opção para esses animais. A gente também tem esse clique aqui, que você estava me explicando, parece que é para ajudar na questão do adestramento, é isso mesmo? Correto. O clique, ele vai emitir um som ali corretivo para o animal. Então, a gente utiliza às vezes petiscos para adestramento e o clique também entra nessa parte aí para auxiliar ali os comandos do cão. Para quem quer adestrar o seu cachorro lá, ele é meio teimoso e tudo mais, isso aqui pode ajudar bastante. Isso, uma ótima opção. E também a gente ouve falar muito que a gente precisa cuidar da saúde bucal dos nossos animais, né? Então, a gente também tem escovas aqui, né? Das diversas escovas que sejam, né? Para a gente colocar o dedo ali para poder ajudar aí nessa questão da saúde bucal dos nossos animaizinhos aí, né? Perfeito, Luiz. Aí a gente tem a opção para um cachorro de porte maior, um cachorro de porte menor, tem dedeira, tem a bem semelhante à nossa. E é bem importante fazer essa escovação semanal, aí você vai evitar formações de tártaro e tal. Bem bacana. Nós, os seres humanos, temos o costume de cuidar também nessa questão da saúde bucal e também é importante a gente cuidar dos nossos animais também, né? Para que tenha uma saúde bucal aí muito bacana. Mas a gente, por exemplo, se é um cachorro mais agitado e tudo mais, a gente não consegue escovar. Também tem aquela questão, aquelas opções daqueles ossinhos, né? Que ajudam também nessa questão do auxílio da limpeza dos dentes, né? Isso, isso. O ossinho, ele é legal porque ele é um petisco, ele traz ali também uma distração para o animal, vai ficar ali com o petisquinho e vai fazer a limpeza dos dentes. Então, tem mais de uma função aí esse tipo de petisco, é bem bacana. A gente percebe também que já tem uma diversidade aqui de sabores. Esse daqui, por exemplo, é de menta. É, tem de menta, tem de chocolate, isso aí tem de bacon, de salmão, tem várias opções de sabor. Para aquele cachorrinho que é mais enjoadinho, às vezes, pelo tradicional, tem diversas formas de tentar agradá-lo aí, né? Isso, isso mesmo. E também tem outras novidades aqui. Por exemplo, a gente falou dessa questão de escovar os dentes, mas também tem um enxaguante bucal aí para os animais, né? Perfeito. Às vezes, um animal de porte grande é mais difícil a gente estar fazendo a escovação. A gente vai colocar esse produto na água do animal e ele vai tomar diariamente a água com esse produto. Aí vai evitar tanto a questão do tártaro como o mau hálito também, vai ter um controle bem interessante. Mas nada de flúor, nada prejudicial, né? Não, não. Bacana, não tem nada que vá prejudicar o animal. Isso é específico para cães e gatos. Tem uma dosagem certa pelo tamanho aí do cachorro? Como é que funciona? É, esse aí são 5ml em meio litro de água, tá? E aí fornecer o uso diário. Pode fazer diariamente, tranquilo, não tem problema algum. Legal, não terminou ainda. A gente vai seguir com essa matéria daqui a pouquinho depois do intervalo. Andréia, um beijo para você. Rosalina, um beijo para você também, Rosalina. Um beijo para todas as mulheres que estão me assistindo. Agora é as 8 horas da noite, né? Mas tem muita mulher ainda trabalhando. Sabia que tem mulher que vai ser a noite? As costureiras, principalmente, para dar conta do recado, elas costuram muito à noite. Coloca lá a TV perto da maquininha de costura e fica me assistindo. Muito obrigada, viu? É aniversário da Rosalina? Logo é aniversário da Rosalina? Nesse mês? Ó, no início de julho. Ô, Rosalina, vai convidar a gente para a festa? Vamos tudo para a Roberta Silveira. Vamos tudo para a Roberta Silveira, para a festa da Rosalina. Beijo para você, Rosalina. Tudo de bom. É aniversário da Rosalina. É aniversário da Rosalina. É aniversário da Rosalina. Embora se juntar contra esses outros sapatos. Vamos deixar baixo, irmão. É graça ou mulher. E por acaso... Obrigado.